Estamos de volta e você pode ligar para a gente participar do programa 3307-3951-3307-3952. Não se esqueça do nosso WhatsApp 98177-2096. E agora eu vou falar com você que está aí assistindo a gente, você que quer mudar de vida, melhorar a sua vida, você que quer passar, quero te dar uma dica excelente. Você quer mudar de vida? Quer ter um emprego que você sempre sonhou e ganhar mais dinheiro? Então você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso a partir de 139 reais mensais. Isso mesmo, a partir de 139 mensais. Faça já a sua graduação porque essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo, esteja-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Vem agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez? Venha para a Unip e melhore de vida porque aqui você pode. Amaral Augusto. Marcelo Asmai, telespectadores, não é de hoje que nós mostramos na tela deste programa a situação precária de quem vive na zona rural de Manaus e especialmente de comunidades ao longo de duas rodovias. A BR-174 que liga Manaus a Boa Vista, passando pelo município de Presidente Figueiredo. E a rodovia M-010 que liga Manaus a Itacoatiara, passando pelo município de Rio Preto da Eva. Essas duas rodovias têm ao longo delas comunidades que vivem em situação precária, onde a ausência de serviços básicos é latente, onde a falta de energia elétrica, por exemplo, prejudica muita gente que quer trabalhar e não consegue. Pois bem, ontem na rodovia M-010 moradores revoltados fizeram uma manifestação na comunidade 23 de setembro. Eles interditaram a rodovia e reclamaram da falta de abastecimento de água e de energia elétrica. É destaque de comunidade que a gente mostra mais uma vez na tela do Agora. Solta aí, diretor. Os manifestantes aterraram fogo em colchões, isopor e pedaços de madeira. Eles reclamam que estão há mais de quatro dias sem o abastecimento de energia elétrica. Nós estamos com cinco dias aqui sem energia. Os comerciantes perdem caixa de frango, tudo. É tudo nosso aqui, vai por água abaixo. Eletrodoméstico, na minha casa, na casa de muitos cidadãos aqui, ó. Nós estamos jogados aqui, nós estamos esquecidos. Além disso, no bairro não tem água encanada e só existe um poço artesiano comunitário para atender as famílias. E as reivindicações não param por aí. Nós estamos aqui com quatro dias sem água e sem energia. E nós precisamos, nós temos filhos, sabe? Nós temos senhores, esse aqui é meu sogro também, estragou os peixes dele e ele precisa vender os peixes dele. Nós precisamos de ônibus também, a gente fica na parada, mofando, não temos ônibus. Nós precisamos, nós somos gente. Com a manifestação, a M-010, que liga Manaus a Itacoatiara, ficou interditada por algumas horas. E só depois foi liberada parcialmente. A polícia e o corpo de bombeiros também estiveram na área. O fogo foi apagado perto das 10 horas da noite. Os moradores prometem fazer uma nova manifestação se o problema continuar. Olha, essas imagens, para você entender, elas me deixam um pouco revoltado. Na verdade, não é um pouco não. É bastante porque eu conheço essa comunidade aí e você que está nos assistindo, ela existe há pelo menos 14 anos. Há pelo menos 14 anos a comunidade 23 de setembro existe. Tem gente morando lá. Tem gente vivendo lá. Se você não sabe onde fica, fica ali próximo ao aterro controlado de Manaus, ali no quilômetro 18 da M-010, passando a barreira. É uma situação muito complicada. E durante a reportagem, não sei se você que está em casa percebeu, volta para cá, são 11 horas e 11 minutos. O nosso repórter disse que a polícia militar foi ao local, o corpo de bombeiros esteve lá, uma ambulância do SAMU, mas não apareceu ninguém da Manaus Ambiental, da Eletrobras Amazonas Energia. Ou seja, as pessoas que são responsáveis em pôr um fim neste sofrimento, não apareceram. Eu não sei se hoje, talvez porque não tem um expediente à noite. E talvez por não haver um expediente à noite, com exceção do plantão, não saibam o que é para uma comunidade passar quatro dias sem energia elétrica. Nós não estamos falando de uma área isolada. Nós não estamos falando de uma região de fronteira, de uma comunidade onde é difícil de chegar a esse tipo de serviço, meu amigo. Nós estamos falando da comunidade 23 de setembro, que dá acesso pelas duas rodovias, a M-010, a BR-174, que fica próximo ao Lago Azul, ao Santo Itelvina, à comunidade Ismail Aziz, e que está vivendo uma situação de caos, porque não tem água encanada, não tem energia elétrica e não adianta dizer, essa comunidade é nova, porque é conversa fiada. A 23 de setembro existe há pelo menos 14 anos, 14 anos, não adianta vir com desculpa. São pessoas que estão aqui se expondo, sabe? Estão aqui numa situação constrangedora, expondo ali a sua situação degradante de vida, cobrando a prestação de um serviço que não chega. Mas é absurdo, você vê, volta essa imagem aí, Cristiano Loureto, volta essa imagem, para você ter ideia do absurdo. Volta aí, volta, tá. Tem uma outra imagem, vai voltando aí, porque eu já te falo de onde você, vai parar. É uma que mostra ali a base de um linhão que foi construído de uma subestação de energia elétrica. Tem um policial e tem uma base ali, de uma rede de transmissão de energia elétrica. Procurar o telespectador, vai soltando as imagens aí, que onde você... Aí, passou o caminhão aqui, ó, aqui atrás, meu amigo, tá vendo? 17, tem um numerozinho aqui em cima do caminhão, isso aqui é uma... Aquilo aí, é uma torre ali atrás. Vai passando aí, Cristiano, tem uma que dá para ver melhor. Pode deixar a imagem seguida. Tem uma torre de transmissão de energia elétrica, de alta tensão. É absurdo que tão perto de uma subestação de energia elétrica, veja só o contraste, famílias se reúnam para protestar contra a falta de energia elétrica. Tão perto de uma subestação que alimenta boa parte da cidade de Manaus, que alimenta empresas do distrito industrial, existem famílias que vêm passar a luz ali, vêm passar energia em cima, praticamente, da comunidade, mas luz que é bom, não tem. Mas não tem. Não consegue-se prestar um serviço adequado a essa parcela da população. Isso aqui, pessoal, é a prova da incapacidade de se gerir serviços básicos. E não adianta dizer, ah, mas a comunidade surgiu de uma invasão, meu amigo, está consolidada. Precisa entrar, portanto, já tem asfalto, precisa entrar, portanto, posteamento, energia elétrica. Ah, mas já tem posteamento, já tem isso. Então ligue a energia. Não deixe o cidadão e a cidadã sem energia durante quatro dias. E às vezes tem até mais tempo que eles passam nessa situação. Não é de graça, não é por nada que pessoas se reúnem, altas horas da noite, tocam fogo em pedaços de pau. Está pensando que o cidadão vai querer ir para o meio de uma rodovia de noite, pegar ferrada de mosquito. Essa aqui é a verdade. Passar constrangimentos, expor ali a sua situação degradante, se não estivesse passando por uma situação como essa, está passando. E é por isso que também cobra. Márcia Lasmar. Agora, olha só, a gente tem uma resposta aqui da Eletrobras, Amazonas Energia, que diz que ontem, olha só você, nosso repórter, que é o nosso repórter da noite, esteve lá, você verifica aí, essa imagem que foi feita ontem, deve ter sido feita por conta de umas oito horas. Eu fui puxar aqui na nossa produção, que horas o repórter voltou aqui para a redação para poder escrever essa matéria e trazer para a gente essas informações. Ele terminou por conta de nove e trinta. Segundo a Eletrobras, Amazonas Energia, ontem, depois de cinco dias sem energia, ontem, por volta de nove horas da noite, a luz da comunidade lá do bairro 23 de setembro foi restabelecida. Eu quero saber se realmente foi. Eu quero que o pessoal que mora lá, na comunidade, 23 de setembro, entre em contato com a gente para saber se realmente tem energia elétrica lá. Se não tiver energia elétrica, eles não estão nem assistindo o programa e ninguém vai ligar. Eu preciso saber essa informação, porque é muita coincidência que depois de cinco dias a energia elétrica retorne às nove horas da noite, depois do repórter ter ido lá às oito, sete, meia, oito horas, fazer essa matéria. Espero que sim. Espero que sim. Porque essas pessoas estão perdendo aí todo o seu trabalho, o que sustenta eles, frango, peixe, tudo isso que eles precisam para poder levar comida para dentro de casa, para poder levar comida para as famílias. E eles estão perdendo tudo isso porque não tem energia elétrica há cinco dias. Então a gente espera, francamente, que tudo isso tenha se resolvido a Mara Augusto. São 11 horas e 16 minutos, 17 agora. A gente tem até 12h25, viu produção, para tentar manter contato com alguém lá da comunidade para poder saber se realmente essa energia foi restabelecida ou não. Com relação à falta de água, a Manaus Ambiental ainda não respondeu para a gente se foi normalizado o fornecimento de água. Por enquanto, só quem respondeu foi a Eletrobras. A Amazonas Energia disse que foi um problema lá num fusível e que já foi restabelecida a energia ontem, Amaral, às 9h da noite. Ô fusívelzinho difícil de trocar, que precisa de quatro dias, meu amigo. É brincadeira. Quatro dias e um protesto. Trocar fusível antigamente era mais fácil. Parece que as coisas vão evoluindo, o negócio vai piorando, né? Quatro dias e um protesto. Agora é necessário para se trocar um fuzil, é brincadeira, né? 11 horas e 17 minutos, o assunto continua sendo comunidade. Na tela do programa agora, nós vamos falar sobre a falta de manutenção e os resultados desastrosos disso na infraestrutura da cidade de Manaus. Em 2013, nós vamos resgatar aqui imagens do Parque Santa Etelvina, que mostram que a falta de manutenção levou abaixo uma ponte. Lá no Parque Santa Etelvina, observe bem essa imagem aqui, que daqui a pouco ela se parece muito com o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Isso aqui foi em 2013, a nossa equipe esteve lá, a ponte foi refeita, já não está mais desse jeito. Graças a Deus foi refeita. Se você lembra dessa ponte, você vai lembrar também que no início desse ano, acredito que em maio, uma outra ponte também acabou sendo levada quase que pela metade por uma enxurrada ali na região do Augusto Montenegro, zona oeste da capital. Olha só essas imagens. Isso aqui é a cabeceira da ponte do Augusto Montenegro, que foi levada pelo Igarapé do Gigante. Olha só a situação que a gente observa aqui. São situações que denotam a falta de manutenção. Ah, vou construir uma ponte. Ah não, a ponte é para a vida toda. Não é, meu amigo. Tem que dar manutenção. Se não tem manutenção, uma hora a ponte cai. Uma hora a ponte vai cair. Nós vamos falar ao vivo com a Tatiana Sobreira, que traz para a gente agora informações sobre um novo problema. Uma nova ponte lá no Bairro da Paz, que está muito parecida com a que a gente acabou de mostrar em outro bairro, que foi o Parque Santa Etelvina. Olá, Tatiana Sobreira. Bom dia para você e para a equipe do programa da comunidade, que hoje está aí no Bairro da Paz. Bom dia, Amaral. Bom dia ao telespectador do programa agora. Pois é, Amaral. 2013 e 2014 com problemas semelhantes a estes. Onde nós fizemos ao vivo também nessa ponte que caiu aí no Augusto Montenegro. Mas um detalhe grave também. Aqui nesse local onde eu estou, na zona centro-oeste de Manaus, um dos locais que tem acesso, não somente para quem mora aqui. Mas aqui o que a gente verifica é que ontem, por volta das 5 horas da tarde, os moradores, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, ficaram ilhados. E segundo informações também daqui dos moradores, o problema se agravou já tem 7 meses que eles procuram um distrito de obras. A gente vai conversar com o presidente da comunidade, que já tentou dialogar várias vezes com o poder público e a única resposta que tiveram, obtiveram, foi esse acidente. Esse acidente aí que já estava anunciado, inclusive por vocês, né? Bom dia. Bom dia. Há 7 meses, 8 meses, a gente procurou o distrito de obra, conversamos com Potiguar. O Potiguar se prontificou. Quem é o Potiguar? O chefe do distrito de obra aqui da zona centro-oeste, né? E ele constatou que a ponte ia cair. Ele passou para a Semif, passou para o subsecretário e até agora nada. E nós fizemos tudo, já corremos atrás. Ontem deu essa tragédia. O nosso medo maior, o nosso medo maior é que deu uma chuva. Se a gente está pedindo, que urgência que tire essa ponte de... Quer dizer então que a ponte caiu mesmo sem chuva, né? Não houve interferência climática, isso daqui já estava anunciado. A ponte já há 17 anos que existe, não tinha um reparo. Não tinha um reparo, né? Essa ponte já há uns 4, 5 meses atrás ela começou a ceder, mas aí passou um caminhão carregado, ela cedeu. Mas ontem, um carro do lixo, um carro do lixo, que terminou de passar, ela começou caindo devagarzinho. Então, isso aqui é uma tragédia já... Luiz, são quantas pessoas que moram aqui? Mais ou menos umas 100 famílias? Mais de 100 famílias que moram na redondeza. Aqui é o Igarapé de Flores, né? Eu vejo que tem algumas pontes também, Sidomi, mostra aí. Essas pontes dão acesso a casas que ficam aqui na parte de dentro, né? Na parte de dentro do Igarapé. E essa rua, ela tem uma utilidade muito grande. Na hora que está engarrafada a Torquato Tapajós, todos os carros que vem para Juricaba, Redenção, a Estrada do Futuro, passa por aqui. Isso aqui na hora de pico, de manhã, à tarde, 6 horas, isso aqui é muito carro passando por aqui. E olha, vale lembrar também que Manaus Trans já interditou aqui a rua, só passa os moradores. As crianças para irem à escola também é um perigo, mas a gente vai conversar, Amaral e Márcia, com alguns moradores que... Olha só, para ter acesso à casa, o perigo também. Essa jovem que tem 31 anos, já mora aqui há mais de 20 anos, vamos ver onde é que ela está? Ela está grávida. Dona Andréa, vamos bater aqui na porta, na casa da Dona Andréa. Ela está grávida de 8 meses e a Dona Andréa, a dificuldade não somente da Dona Andréa, de morar aqui ela e o marido e mais 4 filhos também, 4 pessoas, aliás, moram aqui na casa. Ela ficou assustada, né? Mas vamos ver, Dona Andréa? Oi, a Dona Andréa? Acho que a Dona Maria, vamos aqui na casa da Dona Maria. Tudo bom, Dona Maria? Dona Maria mora nessa casa de madeira aqui. Dona Maria, a senhora presenciou na hora que caiu a ponte ou a senhora não estava em casa? Sim, eu estava em casa assim, foi assustante. A senhora já mora aqui há quantos anos? Eu moro há 23 anos, 23 anos eu moro aqui. A senhora sentia tremer a ponte? Sentia, toda vez que passava tremia e às vezes ia quebrando alguns pedaços. A senhora já sabia que isso ia acontecer? Já sabia, sim. E agora como é que fica para a senhora, então, o acesso aqui à sua casa? Que é bem na beira da ponte, onde o Sidome está, fica bem na beira e o perigo também. É muito difícil, entendeu? E o fornecimento de água de vocês? Ficou prejudicado? Vocês tiveram... Eu vejo que tem um encanamento, Sidome, filma aqui, ó. Um encanamento que teve que ser improvisado, que vocês veem aqui num pedaço aqui da ponte Amaral. O encanamento de água aqui foi improvisado, agora que vocês já fizeram, depois que caiu? Foi improvisado, sim. Meu marido improvisou para a gente. Até isso terminar a obra, né? Amaral e Márcia, agora não se sabe se, quando, quando depois de tudo isso, que o seu Luiz, que é presidente da comunidade, juntamente com outros moradores, procuraram o poder público depois da tragédia que já havia sido anunciada. Não se sabe quando é que vão consertar depois da tragédia que aconteceu aqui. Daqui a pouquinho eu retorno com vocês também, porque aqui funciona comércio. Além de falar do trajeto das pessoas que elas levam agora por medo, a criançada está aqui, que é tudo corajosa, né? Mas algumas pessoas deixaram de fazer o trajeto normal para poder fazer um outro trajeto, para ir à escola e ao trabalho. Sem falar que durante a noite, o perigo do isolamento daqui do local. Amaral e Márcia, deixo vocês com as imagens e retorno aos estúdios do programa agora. Obrigado, Tatiana Soutreira. Essas são imagens do bairro da Paz, uma situação complicada aqui da ponte. É ponte que o Iul veio abaixo, principalmente essa parte aí da cabeceira. A gente falava agora há pouco da falta de manutenção. Vou dar um exemplo prático que você deve saber, deve conhecer. A ponte do São Jorge, por exemplo, precisava de manutenção e que foi necessário o Ministério Público determinar a interdição da ponte e a manutenção imediata, para que aquela infraestrutura não viesse abaixo. Então observe bem, existem locais que se não tiver manutenção, acontece exatamente o que você observa aqui nas imagens. Mostramos dois exemplos. Um exemplo, lá no Parque Santa Telvina, zona norte da capital de 2013. Um exemplo de maio deste ano, que foi agravado pela forte chuva no Augusto Montenegro, zona oeste da capital. E agora no bairro da Paz, uma situação muito parecida. A equipe do programa agora, nossa produção, já está em contato com os órgãos envolvidos nesse problema. E daqui a pouco nós vamos trazer outros detalhes. São 11 horas e 25 minutos, Márcia Lasmar. Maral, deixa eu falar aqui rapidinho, olha só, a gente traz essa informação aí para você. Eu quero atualizar também uma outra informação para o pessoal que está aí em casa. Diretor, ainda tem alguém na linha aí com falta de energia? Olha só, deixa eu falar com a pessoa que está na linha com falta de energia, que eu vou dar aqui uma satisfação para você. Caiu a ligação. Então olha só, o bairro 23 de setembro manteve contato conosco, o pessoal do bairro 23 de setembro, dizendo que realmente a energia retornou ao local. E a Manaus Ambiental, eu estou recebendo agora aqui. Olha só, você está verificando aí que eles tiveram que fazer tocar fogo em objetos, fazer uma confusão danada lá na estrada M-010. Deixou interditada por pelo menos uma hora a M-010 para poder a Eletrobras, a Amazonas Energia, chegar ao local e fazer o conserto, reparo no fusível. E acabou retornando a energia. Eles ligaram para cá confirmando que realmente a energia foi restabelecida. Agora a Manaus Ambiental diz aqui, olha só aqui, a Manaus Ambiental diz que é responsável somente pelo abastecimento de água e coleta de tratamento de um exorto no perímetro urbano da capital. Olha só. Então até a presente data eles não estão com fornecimento de água restabelecido. Outras pessoas, quando a gente fala de falta de energia elétrica, acaba que outras pessoas também mantêm contato conosco aqui. Pessoal do Petrópolis, Renato Souza Pinto e Parque Florestal também estão ligando, dizendo que estão sem energia elétrica. Olha só você que está aí do outro lado acompanhando. A gente trouxe aqui no início do programa essa manifestação que teve lá na M-010, onde os moradores lá da comunidade do bairro 23 de setembro tiveram que fazer um protesto, uma manifestação, pois estavam às escuras há pelo menos quatro ou cinco dias. vejam vocês trazendo um prejuízo enorme, porque eles precisavam mostrar e demonstrar o prejuízo que eles estavam sofrendo. Porque não é só porque não tem energia em casa para fazer o café, para fazer a comida, não. Não tem energia para manter refrigerado o frango, para manter refrigerado o peixe, para manter os insumos que você precisa para poder trabalhar e sobreviver. Você não tem isso para poder sobreviver. E por isso eles tiveram que fazer essa manifestação, que acabou obtendo uma resposta. Pois às nove horas da noite, a Eletrobras acabou resolvendo o problema do fusível e a energia foi restabelecida. Amaral. Muito bem, problema de fusível, meu amigo, que se resolve com manifestação e quatro dias. É o tempo para troca de um fusível, de uma chave XS de 100 amperes. É, o negócio é por aí. Para trocar uma chave XS de 100 amperes agora, precisam-se quatro dias e uma manifestação. Alô, comunidade, 23 de setembro. Obrigado pela audiência, obrigado por terem ligado imediatamente para a nossa equipe de produção, informando que a energia elétrica está reestabelecida. Que bom. E se faltar de novo, liga primeiro para o 0800. Perturba bastante a Amazonas Energia. Depois, se você ver que caiu lá, muita gente chama de canela, né? Mas se caiu lá o fusível, aí já sabe, é quatro dias e uma manifestação. Pode até antecipar a manifestação que resolve. Estou estimulando mesmo a fazer isso, porque é uma falta de respeito. Uma falta de respeito com a população de Manaus ter que se expor para poder ter um serviço de manutenção. Outra coisa que eu quero falar aqui. Está na hora da Câmara de Vereadores aqui de Manaus começar a se mobilizar para fazer uma lei que demonstre mais uma vez o que é zona rural e zona urbana, meu amigo. Porque faz muito tempo que Lago Azul, Ismael Aziz, São João, deixaram de ser comunidades da zona rural. A gente tem empreendimentos imobiliários naquela área da cidade. Porque se a gente for falar desse... Ah, é zona rural. Tá bom. É zona rural. Então, conjunto viver melhor. Um, dois, três, quatro. É zona rural. Não é mais zona rural. A Manaus Ambiental age lá. A Amazonas Energia também. Quero também mandar aqui um alô para quem está acompanhando a gente no Tarumamirim. Onde tem energia elétrica autônoma? O que é isso? Tem um gerador? E lembrar a Amazonas Energia que no Tarumamirim tem manutenção também para fazer. Porque tem muita gente lá sem energia elétrica por conta da falta de manutenção. São 11 horas e 29 minutos em Manaus. Ainda nesta edição do Agora. Vem para cá, diretor. Me dá uma imagem aqui. Quero só a imagem na tela. Tem a imagem na tela? Deixa essa imagem aí. São 11 horas e 30 minutos. Vem aqui comigo. O Carlinhos está dormindo. Já dormiu? Ele fica assistindo o programa lá do outro lado. Ele fica lá na televisão lá do outro lado. Sabe o que foi isso aí? Não imagina não o que foi isso aí. Tem um ar condicionado novo no lançamento, né? Esse tipo de ar eu não quero não encarrazar, rapaz. Tu vai dizer que tu se interessou. Foi? Parece, né? É o carro soprando. O carro soprando lá. Carlinhos, o que te parece isso aí, meu amigo? Não sei não. Faz nem ideia. Faz nem ideia. Esse aí, meu amigo, é o bandido trapalhão. Entrou na casa pelo buraco do ar condicionado, mas ficou preso. A busanfa não passou. Já já a gente vai contar essa história em detalhes pra você. São 11h30, o programa agora volta em instantes.